Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Um dia, um senhor muito esperto, inteligente, sábio, ele perguntou ali aos seus alunos, por que as pessoas gritam quando elas estão aborrecidas? E os alunos pensaram por alguns instantes e disseram, por que perdemos a calma? Disse um dos alunos. Por isso que nós gritamos. Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao teu lado, tão próxima de você? Questionou o professor muito sábio. Não é possível falar-lhe em voz baixa? Por que gritas a uma pessoa quando estás aborrecido? E os alunos deram algumas respostas, mas nenhuma delas satisfazia ao sábio professor. E finalmente o professor explicou o seguinte. Quando duas pessoas estão aborrecidas, os seus corações se afastam muito. E para cobrir esta distância, precisam gritar para poder escutar. Quanto mais aborrecidas estejam, mais forte terão que gritar para escutar um ao outro através desta grande distância que está o coração uma da outra. Em seguida o professor sábio perguntou, e o que sucede quando duas pessoas estão apaixonadas, estão se amando? Elas não gritam, mas sim falam suavemente. Por quê? Porque seus corações estão muito próximos. A distância entre elas é pequena. E ele continuou. Quando estão apaixonados, acontece mais alguma coisa, será? Não falam, somente sussurram e ficam mais perto ainda do seu amor. E finalmente não precisam nem sequer sussurrar. Somente se olham e isto é tudo. Assim é quando duas pessoas que se amam estão muito próximas. E concluiu dizendo, Quando vocês discutirem, não permitam que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem mais. Chegará um dia em que a distância será tão grande que não mais encontrarão o caminho de volta. E como é importante perdoarmos, vivermos o perdão com aqueles que nos ofendem. Rezar pelos nossos inimigos. Devemos estar com o coração próximo de Deus. Porque quando vamos distanciando o nosso coração daqueles que estão à nossa volta, Dos nossos irmãos e irmãs, Consequentemente, afastamos o nosso coração de Deus. E não conseguimos mais ouvir a voz de Deus que sussurra no nosso coração. Deus está sempre próximo e falando no nosso interior, No silêncio, sussurrando em nosso coração, porque Ele está muito próximo. Agora, se nós vamos nos afastando por vontade própria, Porque Deus não quer se afastar de nós. Nós é que nos afastamos de Deus quando nos afastamos do coração dos nossos irmãos e irmãs. Acontece que desta maneira a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus, Porque nós nos afastamos. Por isso hoje, pense, reflita sobre isso. Viva muito próximo do Senhor. Perdoe aqueles que estão à sua volta. Porque desta maneira, você vai escutar e vai perceber que Deus está muito próximo de você. E sempre te orientando, sempre te dirigindo, E sempre te amparando, te protegendo em todos os momentos. Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, Me guarde, Me governe, Me ilumine. Amém. Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém.